Fiquei parada Olá, Cindy, o Satoru Gojô Oxe, o Satoru Gojô tá aqui Gente, o Satoru Gojô tem 30 Ele ganhou 30 vezes Seu irmão gêmeo Uma menina, o Satoru Gojô A Satoru Gojô Cara, descobri a irmã do Satoru Gojô Olha aqui, olha aqui O irmão do Satoru Gojô tem irmã Tem que mãe nunca contou A irmã é a Satora Gente, conheça a Satora Eu vou mostrar onde ele tá Olha a Satora, traz você Traz de você Primo não era de dois Não, eu tô olhando como o Dion é lindo Não vai não, não vai não Eu sei Que parece Eu acho que comia roupa Eu sou o rei da roupa Tá falando isso Meu nome é qual Meu nome é qual, Silêncio Então ponto meme Então ponto nada Isso aqui é de português Não tem negócio de pôs Pira que A gente começou aqui Em nome do pai Do filho Pousada Pousada é melhor Se tu for o jogo Pousada, pousada Pousada Você vai ver como a gente é ruim Oi gente, vamos jogar contra Satora Satora Gojo E a Satora Eles tem cegueira Mas cegueira é uma bosta mesmo Só desviar é fácil Satora Gojona aqui Satora Gojona aqui Primo Ela me deixou cega Mas eu matei ela Primo, e agora? Eu matei uma pessoa Que me deixou cega Agora descobri uma coisa Que nada se chama O Satora Gojona Na verdade é pequeno Ele é manique É Eu matei a irmã dele Primo, eu tô bugadaça Ele me tá com as cegueiras Ai, Satora Gojona Que me dá no esmerbo Tô bugadaça Porque eu não tô vendo Tô vendo que tá bugando Eu só botei um Ficado no quarto Ficado no quarto Convido o fechador Ficado no quarto Ficado no quarto Tô no beco ou é impressão minha? Primo, tô no beco Tô no beco Eu não sei se tô Tá nem vendo a menina ali Tá nem vindo É que você fica pro lado de casa Pra te ver, então Tive uma ideia Não vai pelo beco Isso aí não renova Você é distração Ah, eu sou distração Tome Eu não pare Eu percebi que tava no beco Tome Peraí que eu tô distraindo Distrai ela pra cá Porque eu dou um tiro nela De cá Descubri outra coisa, Clara Tava presa A menina tá bem pequena Ah não É anjo não É tropa Ela não tá me respondendo Ela não tá me respondendo Agora eu vou te responder Você respondeu O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? O Satoro Gojo O Satoro Gojo Não mande mim Não vai O Satoro Gojo Ganhou Deixa eu ver pra mim Ele tá travando Ele tá travando Nossa, o Satoro Gojo Deu inspirado Ninguém ganhou Então, Satoro Gojo É a mãe? Qual? Não, nem era Satoro Gojo Era a irmã dele Na minha casa Tem uma regra Na sua casa Na casa da gente Eles invadiram Nossa casa Dizendo que a gente É maldições E tal Como você morre Mano, você tá É isso mesmo Tem que se controlar mesmo Eu vou me entregar Ela tá atacando o seguir Achando que a gente tá aqui Ô, primo, vem pra cá Pra gente dar um tiro nele Quando eles vêm de bobões Eu não posso Não é sério, primo Não é sério Eles estão bem ali Eu tô vendo o bracinho dele Eu não tô bem O problema é seu Ele tá com muito cega Ele tá com muito cega Cadê eles? Quase matando Eu Tome, tome Tome, tome Tome, tome Tome, tome Olá Tá, primo Tá indo certo Confia O Oscar tirou bem nele Só que não pegou Ele vira só todo Gojumine Ah, primo Não, vem por cá Mas eu A gente protege aqui Você distrai Escreve Não, mas eu não quero Ser distração Tá na brívia Claro, eu sou Uma distração Tá todo Gojumine Mano, por que eu tô atirando Eu morri Sabe por quê? Por causa disso Então tchau Tchau, tchau Gente, então Foi isso A gente prefere Jogar outro jogo Que a gente vai gravar Em outro jogo Tchau Você grava Eu não consigo gravar